E aí pessoal ligado no canal MB Player, hoje eu vou passar um tutorial bem basicão aí, bem simples e bacana aí pra você que quer particionar um HD que já tá em uso, beleza? Que você já tá usando aí, esse procedimento aí vale tanto pra SSD quanto pra HD Então vamos criar uma nova partição aqui ó, nesse Windows aqui, que é uma outra versão do Windows que eu tenho instalado aqui no PC Eu vou particionar esse HD aqui em dois, beleza? O que a gente vai precisar aqui mano, eu vou precisar do Mini Partition Tool, beleza? Então qual é aquele HD ali que a gente vai usar mano, é esse aqui ó, esse primeiro aqui ó Então o que a gente vai fazer aqui, primeiro eu vou clicar aqui na partição que eu quero dividir Ó, daí a gente vai clicar aqui ó, em dividir partição, beleza? E aí vamos dividir, aí vamos botar aí 119 GB aí nessa partição nova, beleza? O que a gente vai fazer? Vou clicar em OK Então, e depois clico em Aplicar Vamos clicar em Sim E aí inicia o procedimento, eu vou dar um breve corte aqui no vídeo Pra, pro vídeo não ficar muito longo, beleza? Então tá aí rapaziada, encerrou aqui a formatação né, ou melhor, a partição aqui já foi criada Ó, vocês podem ver aqui ó, ficou um espaço aqui de 163 GB e o outro de 119 GB Vamos ver isso aqui na prática como é que ficou É que ó, o disco local H é a nossa nova partição aí do disco local E, beleza? E vocês podem ver que os arquivos aqui do disco local E estão todos aqui intactos, beleza? Então, se esse vídeo te ajudou aí, de alguma maneira, deixa o like aí no vídeo Se inscreva no canal se ainda não for inscrito Deixa nos comentários aí se te ajudou Se você tava procurando isso né, algo que solucionasse aí Que criasse uma partição aí já com o seu Windows formatado Vale lembrar também Que isso aqui é basicamente é isso, mano Isso é um programa bem simples aí Um vídeo bem rápido aí pra vocês Particionarem aí um HD que já esteja formatado Ou que tenha arquivos dentro, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje Fiquem com Deus, até a próxima e falou!